Você foi no meu apartamento Me pedir para ficar E dizendo que queria ser feliz Sem meu amor não iria suportar Você foi no meu apartamento Me pedir para ficar E dizendo que queria ser feliz Sem meu amor não iria suportar Eu não entendo O que foi que você me abandonou Me fez sofrer, me fez chorar Sentindo a falta desse amor Eu não entendo O que foi que você me abandonou Me fez sofrer, me fez chorar Sentindo a falta desse amor Você vai sofrer Você vai chorar Você vai chorar Vai chamar por mim Não vou lamentar Você vai sofrer Você vai chorar Vai chamar por mim Não vou lamentar Eu não entendo Eu não entendo Por que foi que você me abandonou Me fez sofrer Me fez sofrer Essa menina que está na rosa Tá querendo se casar Procura um bobo que apareça Pra poder se enamorar Se ele chega Se ele chega assanhadinho Pensando em apapá Está por fora Está enganado Ele vai é se amarrar Está por fora Está enganado Ele vai é se amarrar Meia volta Volta e meia Meia volta Vamos lá Meia volta Volta e meia Meia volta Vamos lá Meia volta Volta e meia Meia volta Vamos lá Meia volta Volta e meia Meia volta Vamos lá Essa menina que está na roda, tá querendo se casar Procura um povo que apareça, pra poder se namorar Se ele chega assanhadinho, pensando em apapar Está por fora e está enganado, ele vai é se amarrar Meia volta, volta e meia, meia volta, vamos dar Meia volta, volta e meia, meia volta vamos dar Meia volta, volta e meia, meia volta vamos dar Meia volta, volta e meia, meia volta vamos dar Sacudindo o corpo até cansar e cair no chão Mas quero fazer loucura com essa dança que mexe, mexe, rodoviando no salão Não, não pode parar, quero mais lâmpada pro meu corpo se afogar Não, não pode parar, quero mais lâmpada pro meu corpo se afogar Mas quero fazer loucura com essa dança que mexe, mexe, rodoviando no salão Não, não pode parar, quero mais lâmpada pro meu corpo se afogar Não, não pode parar, quero mais lâmpada pro meu corpo se afogar Não, não pode parar, quero mais lâmpada pro meu corpo se afogar Menina parceira levanta a poeira do salão Menina parceira levanta a poeira do salão Mexe com todo mundo, se faz de gostosa e ninguém põe a mão Mexe com todo mundo, se faz de gostosa e ninguém põe a mão Quem entrar na tela vai acabar ficando louco É a menina parceira rebolando no salão Vai com seu requebrado conquistando o coração Vai com seu requebrado conquistando o coração Quem entrar na tela vai acabar ficando louco 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 Menina parceira levanta a poeira do salão Mexe com todo mundo, se faz de gostosa e ninguém põe a mão Mexe com todo mundo, se faz de gostosa e ninguém põe a mão Quem entrar na tela vai acabar ficando louco É a menina parceira rebolando no salão É a menina parceira rebolando no salão Vai com seu requebrado conquistando o coração Vai com seu requebrado conquistando o coração Quem entrar na tela vai acabar ficando louco 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 Vai com seu requebrado conquistando o coração Quem entrar na tela vai acabar ficando louco Quem entrar na tela vai acabar ficando louco Quem entrar na tela vai acabar ficando louco Eu não quero, eu não quero, eu não quero te amar Nessa onda você vai, você vai se machucar Revolando, você segue sem parar Nessa onda você vai, você vai se machucar Você vem toda faceira querendo me conquistar Só pensando que eu vou logo, logo me amarrar Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Eu não quero, eu não quero, eu não quero te amar Nessa onda você vai, você vai se machucar Revolando, você segue sem parar Nessa onda você vai, você vai se machucar Você vem toda faceira querendo me conquistar Só pensando que eu vou logo, logo me amarrar Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Eu não quero, eu não quero, eu não quero te amar Nessa onda você vai, você vai se machucar Revolando, você segue sem parar Nessa onda você vai, você vai se machucar Você vem toda faceira querendo me conquistar Só pensando que eu vou logo, logo me amarrar Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Eu não quero, eu não quero, eu não quero te amar Nessa onda você vai, você vai se machucar Revolando, você segue sem parar Nessa onda você vai, você vai se machucar Você vem toda faceira querendo me conquistar Só pensando que eu vou logo, logo me amarrar Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Você diz que dá prazer se agarrar todinha em mim Bole, bole, menina, não pare de rebolar Bole, bole, menina, não pare de rebolar Teus olhos têm veneno, venha me envenenar Teus olhos têm veneno, venha me envenenar Coração bateu forte com brilho do teu olhar Coração bateu forte com brilho do teu olhar Vem morena bonita que eu quero te amar Vem morena bonita que eu quero te amar Arrepia, arrepia, levanta a poeira do chão Arrepia, arrepia, levanta a poeira do chão Vem morena gingando, agitando o meu coração Vem morena gingando, agitando o meu coração Bole, bole, menina, não pare de rebolar Bole, bole, menina, não pare de rebolar Teus olhos têm veneno, venha me envenenar Teus olhos têm veneno, venha me envenenar Coração bateu forte com brilho do teu olhar Coração bateu forte com brilho do teu olhar Vem morena bonita que eu quero te amar Vem morena bonita que eu quero te amar Arrepia, arrepia, levanta a poeira do chão Arrepia, arrepia, levanta a poeira do chão Morena bem gigando, agitando o meu coração Morena bem gigando, agitando o meu coração Arrepia, arrepia, levanta a poeira do chão Arrepia, arrepia, levanta a poeira do chão Morena bem gigando, agitando o meu coração Morena bem gigando, agitando o meu coração Arrepia, arrepia Me deixa entrar na roda Eu também quero rodar Virar de lado e de banda Virar pra lá e pra cá Não deixe fechar a roda O som não pode parar Não deixe fechar a roda O som não pode parar Me deixa entrar na roda Eu também quero rodar Virar de lado e de banda Virar pra lá e pra cá Não deixe fechar a roda O som não pode parar Não deixe fechar a roda O som não pode parar Nesse embalo gostoso Me deixa agitar Faça tudo de novo Me deixa agitar E vem me arrebolando Pra lá e pra cá No meio do salão Nesse embalo gostoso Me deixa agitar Faça tudo de novo Me deixa agitar E vem me arrebolando Pra lá e pra cá No meio do salão Me deixa agitar Me deixa agitar E vem me arrebolando Eu também quero rodar Virar de lado e de banda Virar pra lá e pra cá Não deixe fechar a roda O som não pode parar Me deixa entrar na roda Eu também quero rodar Virar de lado e de banda Virar pra lá e pra cá Não deixe fechar a roda O som não pode parar Não deixe fechar a roda O som não pode parar Nesse embalo gostoso Me deixa agitar Faça tudo de novo Me deixa agitar E vem me arrebolando Pra lá e pra cá No meio do salão Nesse embalo gostoso Me deixa agitar Faça tudo de novo Me deixa agitar E vem me arrebolando Pra lá e pra cá No meio do salão Nesse embalo gostoso Me deixa agitar Faça tudo de novo Me deixa agitar E vem me arrebolando Pra lá e pra cá No meio do salão Nesse embalo gostoso Me deixa agitar Faça tudo de novo Me deixa agitar E vem me arrebolando Pra lá e pra cá No meio do salão Nesse embalo gostoso E vem me arrebolando E vem me arrebolando É assim que a gente gosta Segundo a menina Não fique de costa Isso pode acabar mal Eu ganho pouco Mas eu sou muito assanhado Sigo a nega do lado E vou bailar neste salão Meu santo é forte Eu não pego mal olhado Jogo a tristeza pro lado E vou cantando este refrão Ai, ai, ui, ui, ui Eu só vou dançar no rap Segundo a menina Rebola e requebre Esse agito é genial Ai, ai, ui, ui É assim que a gente gosta Segundo a menina Não fique de costa Isso pode acabar mal Eu ganho pouco Mas eu sou muito assanhado Sigo a nega do lado E vou bailar neste salão Meu santo é forte Eu não pego mal olhado Jogo a tristeza pro lado E vou cantando este refrão Ai, ai, ui, ui Eu só vou dançar no rap Segundo a menina Rebola e requebre Esse agito é genial Ai, ai, ui, ui É assim que a gente gosta Segundo a menina Não fique de costa Isso pode acabar mal Ai, ai, ui, ui Eu só vou dançar no rap Segundo a menina Rebola e requebre Esse agito é genial Tô doidinho pra te amar Tô doidinho pra te amar Tô doidinho pra te ver Eu não posso resistir Eu não posso resistir O balanço que ela faz Vai me deixando excitada Ela é demais O gingado da morena Faz meu corpo estremecer Ela me deixa maluco Doido de tanto prazer Com esse rolejo Com esse rolejo novo Só vai dar você Vem amor Quero sentir o teu calor Vem amor Eu vou te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor Tô doidinho pra te amar Tô doidinho pra te amar Tô doidinho pra te ver Eu não posso resistir Eu não posso resistir O balanço que ela faz Vai me deixando excitada Ela é demais O gingado da morena Faz meu corpo estremecer Ela me deixa maluco Doido de tanto prazer Com esse rolejo novo Só vai dar você Vem amor Vem amor, quero sentir o teu calor Vem amor, eu vou te dar o meu amor Vem amor, quero sentir o teu calor Vem amor, eu vou te dar o meu amor Vem amor, quero sentir o teu calor Vem amor, eu vou te dar o meu amor Vem amor, quero sentir o teu calor Vou procurar alguém que queira me amar Vou perguntando quem tem muito amor pra dar Não, não jogue fora não Tente fazer feliz o meu pobre coração Vou procurar alguém que queira me amar Vou perguntando quem tem muito amor pra dar Não, não jogue fora não Tente fazer feliz o meu pobre coração Vou procurar alguém que queira me amar Vou perguntando quem tem muito amor pra dar Vou procurar alguém que queira me amar Vou perguntando quem tem muito amor pra dar Não, não jogue fora não Tente fazer feliz o meu pobre coração Não, não jogue fora não Tente fazer feliz o meu pobre coração Não, não jogue fora não Tente fazer feliz o meu pobre coração Não, não jogue fora não Tente fazer feliz o meu pobre coração